E aí, meu anjo? Tudo bom com você? Comigo tá tudo ótimo. Muito obrigada pela preocupação de sempre, ok? Ok, mas antes de tudo, solta a vinheta. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as adaptações da Passionflix. Pra você que não conhece a Passionflix, eu tenho um vídeo completo falando só sobre esse serviço de streaming. Então, você pode clicar aqui no link que tá na descrição do vídeo pra você assistir depois. Mas, continua nesse vídeo aqui, que hoje eu vou mostrar pra vocês. A Passionflix, ela adapta livros de romance, normalmente romance hot, pra filme ou série, tá? Então, esse universo que a gente tá acostumado aqui de livros hot e tudo mais, a Passionflix tá adaptando todos esses livros. Eu não poderia estar mais feliz. E ela fez uma postagem mostrando todos os livros que eles pretendem adaptar. Ainda não sei se esses livros serão transformados em filmes ou séries, mas já temos a lista dos livros que serão adaptados. Vou mostrar aqui pra você, compartilhando a minha tela. Estamos aqui na tela, como vocês podem ver, estou na página da Passionflix no Instagram. E eles falaram aqui, nós somos muito animados pra mostrar esses projetos, que esses projetos estão em andamento. E aqui tá um preview, né, dos romances que estão sendo adaptados. E tem mais por vir. Stay tuned for more updates. Então, fiquem ligados para mais atualizações. Olha quantas autoras e alguns romances aqui, posso te falar que a gente já conhece, porque tem aqui no Brasil. Tá vendo todas essas abas aqui? Elas são de livros que a gente tem. A maioria, infelizmente, a gente não tem aqui no Brasil. Algumas autoras ainda não foram publicadas aqui no Brasil. Então, eu vou compartilhar com você as autoras que já tem livro publicado aqui no Brasil, que você pode encontrar. Inclusive, todos os livros que tem, eu vou deixar no link aqui na descrição. Todos esses links da Amazon estarão aqui na descrição do vídeo. Tá bem? Teremos Jennifer L. Armenthul. Nossa, nome difícil, né? Christine Ashley. Kay Bromberg. Audrey Carlin. A Audrey, se eu não me engano, ela é da Garota do Calendário, do International Guy. Mas esse que vai adaptar dela é Resisting Roots. Acho que não tem aqui no Brasil ainda. Georgian Cates. Emma Chase. Emma Chase! Emma Chase, eu tenho até o livro aqui físico, vou mostrar pra vocês. Brittany C. Cherry. Amy Downs. Lila Hagen. Brenda Jackson. Julie James. Lisa Renee Jones. Lisa Claypice. Jodie Ellen Malpice. Malpice. Kristen Proby. Sylvian Reynard. Essa do Inferno de Gabriel, né? Inferno de Gabriel, sucesso, grande sucesso. O carro-chefe da Passionflix. Aurora Rose Reynolds. Kylie Scott. Eu vou chorar, eu vou chorar. E Tara Sivek. Então, vamos lá, vou mostrar pra você quais livros serão adaptados, quais que a gente tem aqui no Brasil. Primeiro, vou começar com esse livro aqui, ó. Que eu tenho os livros físicos. Só um que eu não achei. Tá perdido ali, depois eu acho. Mas você sabe do qual que eu tô falando. Vou colocar a imagem dele quando eu falar dele. Mas vamos falar desse aqui. É da Brittany C. Cherry. O ar que ele respira. The Air He Breathes. Será adaptado pela Passionflix. Esse livro aqui é muito bom. Eu adoro. Esse livro é profundo. É uma história, sabe? É, ao mesmo tempo que é uma... Tira o ar. É uma história que parece de pessoas reais, sabe? É uma história de pessoas reais. Então, eu gostei muito, muito, muito desse livro. O ar que ele respira. E também temos Emma Chase. Emma Chase. Atraído. Tunglet. E tem outro também dela que é Royally Screwed. Eu nunca traduz ao pé da letra o nome dos livros no Brasil. Porque às vezes não tem nada a ver. Tem vários livros aqui que você... Não tem nada a ver. O Cuco e as Calças, entendeu? Não tem nada a ver. Então, Atraído vai ser adaptado pela Passionflix. Tô muito animada. E também, Leak. Que eu vou colocar aqui. Leak da Kylie Scott. Que eu sou completamente apaixonada. Que fala aí sobre Las Vegas e Rockstar. Não poderia ser melhor. Tomara que seja uma série. Pra gente poder consumir melhor esse conteúdo. Então, fiquei muito feliz que esses três livros que eu tenho. Livro físico. O Leak tá aqui, ó. Tá perdido. Eu não sei onde tá. Mas eu tenho ele físico também. Então, fiquei muito feliz com essa notícia. De que eles seriam adaptados pela Passionflix. Agora, vamos nos livros que eu não tenho. E eu nem conhecia, na verdade. A maioria eu não conhecia. Então, vou mostrar aqui pra você. A gente vai conhecer juntos. Tô aqui novamente. Ó. Temos aqui. No... Na Amazon. Malícias e Delícias. Da Tara Civic. Malícias e Delícias. É Seduction is next. Ao pé da letra seria Sedução e Lanchinhos. Malícias e Delícias. Seduções e Lanchinhos. Então, claramente podemos ver que não devemos confiar em traduções. É... Julgamento de Gabriel. A Redenção de Gabriel. Esses é a continuação, né? Do Inferno de Gabriel. Acho que é uma trilogia, se eu não me engano. Ou tem mais algum. Enfim, não sei. Essa é a continuação dos... Do filme que teve o Inferno de Gabriel. Né? Foram três filmes por um livro. Meu Deus. Vai ter 60 filmes do Inferno de Gabriel. Será que vai ser assim também? Ou vai ser agora um pra todos? Não sei. Fica o questionamento. Vamos esperar aí essa resposta. O próximo é... Esse é muito diferente. Esse é da Jodie L. Malpas. Quer ver? Aqui no Brasil se chama O Amante. Cadê ela aqui? Jodie... É... This Man. Em inglês é... Esse homem. Bennett. This Man. Eu não sei o que é Bennett em inglês. Então, não sei o que é esse homem. And This Man Confessed. É a confissão desse homem. E no Brasil não tem nada a ver os nomes. Nada, nada, nada a ver. Então, aqui, ó. No Brasil é O Amante. Eu Submissa. E Desculpa, Eu Te Amo. É a trilogia que vai ser adaptada aí pela Passionflix. Aqui, ó. Jodie Allen. Vai ser adaptada a trilogia. O outro que eu achei também foi da Amy Downs. Que é o Fique Por Mim. Inclusive, em inglês ele tem essa mesma capa. O que me ajudou muito a encontrar ele. Só mudou mesmo o escrito, né? Que traduziu. É... Deixa eu achar aqui. Amy... Amy Downs pra ver como é que... Aqui, ó. Wait With Me. Espere Comigo. Em português é Fique Por Mim. É sobre isso, né? No mesmo sentido. E tem outro também aqui, ó. Da Kay Bromberg. O livro, ele se chama Fooled. Fooled. Acho que é assim que se fala. Em inglês também é esse nome. Então, me ajudou aí. E é da Universo dos Livros. Eu gosto demais dos livros. Da Universo dos Livros. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O nome dela tá bem aqui. Fooled e Crashed. O Crashed eu não achei. Eu só achei o primeiro. Então, pelo menos o primeiro aí a gente tem acesso. O próximo é Amor Perfeito, da Kristen Probe. Se eu não me engano, ele se chama Easy Love. Easy Love. Em inglês. Aqui, ó. Kristen Probe, Easy Love. É esse aqui. Amor Fácil. Amor Perfeito. Tudo a mesma coisa. E o próximo é Come Away With Me. Em português nós temos Fica Comigo. Come Away With Me. Fica Comigo. Essa é uma tradução boa. É uma tradução praticamente ao pé da letra. Eu gostei bastante dessa tradução. Me ajudou. Então, os dois da Kristen Probe nós temos no Brasil. Já dá pra ler aí. E o último que eu mostrei foi esse aqui. Né? Atraído. Eu tô muito animada pra esses... Três. Eu tô muito animada. Que é o Atraído, o Ar que Ele Respira e Lick. Essas são as adaptações que eu tô muito, muito, muito animada. Então, meu anjo. Eu quero saber de você. Você conhecia alguns desses livros que a Passionflix vai lançar adaptação? Me conta aqui nos comentários. Quero saber também qual é o que você mais espera pra assistir. Os meus três, eu já falei. Né? Eu sei que muita gente aqui gosta de Inferno de Gabriel. Então, sei que a adaptação é esperada por muitos. É isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, que é muito, muito importante. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho assim. Toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber uma notificação. E me siga nas redes sociais. O meu arroba é wannabeangel. Eu adoro conversar lá no Instagram. Faço alguns TikToks também. Então, me segue lá. Espero você. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.